Bom dia minha gente, bom dia meus amores, bom dia meus seguidores, bom dia! Começando o nosso dia com o nosso suquinho emagrecedor, fortalecedor, reativante das energias para um dia tranquilo, para um dia abençoado, cheio de vitaminas, sem precisar fazer uso de remédios esse suco aqui é da couve, vou colocar com talo tudo porque é rico em fibras, cálcio, ferro, magnésio excelente emagrecedor, fortalece o intestino muito bom, o potássio é excelente, baixa pressão o potássio ajuda a melhorar o seu colesterol alto, baixando as batidas cardíacas e melhorando o seu coração como um todo o limão tem a vitamina C, é um antioxidante e também alcalinizador do seu sangue que evita doenças como câncer, virose, bactérias, etc. O kiwi é excelente, fruta exótica, porém cheio de vitaminas, sais minerais, vitamina A, C, E, cálcio, potássio todas as vitaminas, ferro, escurecida da casca e do fruto é rico em ferro, assim como a couve e o limão então é um suco perfeito para anemias, gripes, resfriados, viroses, baixa colesterol, baixa o índice glicêmico quem tem diabetes pode tomar sim, livre para tomar esse suco, não tem problema nenhum o kiwi não é rico em açúcares, o limão não é rico em açúcares nem a couve o kiwi é um agridoce, é um agridoce, então não faz mal nenhum pode fazer uso, além de emagrecer, porque tem fibras, vai proteger seu intestino sua saúde física e mental, é muito bem, é o cérebro, o magnésio, o silício então vocês tem que tomar suco pela manhã assim detox, gostoso, vitaminado, sem contraindicações vamos para fazer o suquinho, vamos aprontar o suquinho olha, eu ponho com tal e tudo, porque eu gosto muito das fibras, tá gente? as fibras fazem muito bem o nosso organismo então eu tomo sim, porque é o melhor alimento pela manhã para fazer funcionar o seu intestino, tá? inclusive o limão coloca inteirinho, ó, inteirinho, 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 tá? sabe por quê? porque eu quero bater com casca e tudo e vou congelar o que sobrar eu quero ir, tá bom? eu não vou cortar miudinho não, porque eu vou bater aqui, tá gente? vou fazer um suco maravilhoso para tomar durante o dia eu tomo o copo agora e o resto eu vou congelar para tomar durante o dia três copos por dia é o suficiente para ter assim uma saúde de ferro a saúde de ferro invejável por todos aqueles que são adeptos de guaranás é gostoso, não faz boa saúde, não é um suco que fica caro se não tiver o kiwi, não tem problema, faça com a couve e o limão maravilhoso suco, toma esse suco e depois vocês me dizem qual o resultado, tá bom? vou colocar mais água porque eu vou deixar para tomar três copos por dia, tá? não piquei, deixei tudo inteiro com cimento, com casca, com tudo quero dizer que higienizei antes, né? tem que higienizar porque é um suco que você faz com casca e tudo, tá? tá? higienizem bem por causa das viroses, das doenças, né? então vocês tem que fazer isso higienizar bem mesmo durante uma meia hora de molho, né? depois vocês escovam as cascas caso tenha casca de limão, casca de coelho eu dou uma escoladinha, eu escovo para isso e as folhas eu descarto também toda a sujeirinha e vem das hortas, tá bom? e aí faça um suquinho natural pela manhã, tá? riquei, fita, serra, magnésio, vitamina A, C, D, E, vitamina K, potássio, silício tudo aquilo que faz bem à saúde todas as vitaminas do complexo B e são inumeráveis as vitaminas desse suco vou pulsar primeiro porque eu deixei o meu poteiro eu prefiro o suco para não passar o liquidificador eu pulso sabe? quebra tá? quebra as filhas eu dou uma quebrada tá vendo? se você tomar assim já pode com a filha quebrada se não quiser você bate mais um pouquinho aqui eu só posso quebrar quebrar, né? agora aqui se você quiser bater mais você bate até ficar bem firme tá? 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 se você quiser potencializar o suco certo? já é detox você quer mais energia põe a guaranã em pó tá? uma gotinha só meia-gulherinha de café certo? de guaranã em pó porque ele também é excelente para dar assim um upgrade ele dá mais energia mais vigor durante o dia eu vou usar também um pouquinho esse colágeno vocês sabem que eu uso, né? quem assiste meus vídeos sabe que eu sou adepta do colágeno hidrolisado porque eu não sou mais jovem, tá? eu também gosto muito da farinha de uva porque é rica em antioxidante previne o envelhecimento de precoce das células controla os níveis de colesterol e diabetes previne câncer de pele, próstata, mama e intestino e ativa a circulação prevenindo varizes e protege a visão eu como essa farinha de uva em casa de campos naturais, gente o colágeno hidrolisado também, olha ajuda a proteger as articulações, ossos e tendões ajuda no ganho de massa magra fortalece unhas e os cabelos para a pele retarda o envelhecimento, previne rugas e flacidez melhora o aspecto da celulite e estrias então, para quem está assim já na idade que eu estou ou então para quem está depois de 20 anos é necessário cuidar da pele, não é? o pó de guaraná é usado para os estudantes, esportistas porque ele é muito assim, ele dá uma energia fora do comum você passa o dia todo ativa para as suas atividades vai para a rua, passeia, volta, tem dor nas pernas então, eu uso um pouquinho quem é cardíaco não deve usar quem tem pressão também não deve usar porque ele é energético e pode aumentar os batimentos cardíacos tá certo? então vamos lá gente, fazer nosso suquinho tomar nosso suquinho maravilhoso tá? e aí o resto você pode congelar tá? o resto você pode congelar para fazer o suquinho depois tá bom? é assim que eu faço gente olha, agora aqui eu vou fazer congelamento que ficar porque a tarde eu bato de novo eu não quero perder as substâncias né? perder as vitaminas então, para não deixar as vitaminas perder as vitaminas eu congelo isso aqui tá? eu congelo isso aqui tá bom?